Estar aqui no palco principal da Campus Party para apresentar um pouco da favela, né? Esse lugar que as pessoas tanto discutem e poucos conhecem de verdade, né? Então, a gente sempre vê muito a favela categorizada em slides ou rotulada em vários comerciais. A gente vê muitas pesquisas de tendências com as classes C e D, mas, na verdade, ninguém conhece a favela de verdade quanto o favelado. Então, eu tenho a honra de receber e compor uma mesa com moradores da favela. E, para mim, é um prazer, né? Porque aqui é um lugar onde a gente consegue representar também a diversidade e trazer essa discussão para dentro da Campus Party, né? Então, eu queria começar apresentando o trabalho do Leandro. O Leandro é produtor cultural aqui da Bahia. Ele tem um projeto chamado Acervo na Laje. Queria uma salva de palmas para o Leandro. Oxi! Então, tá. Beleza. Tem interferência, tá? Tem aquele toque. Então, Leandro, por favor, você pode levantar e falar um pouquinho para a gente aí do seu trabalho. Cada um da mesa vai se apresentar e o Leandro vai começar. Tem gente lá para operar? Tem, tem. Manda ver. Então, gente. Ah, sim, sim. O passador, tá? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. A gente está em pouquinho, mas eu queria ouvir só. Boa noite, gente. Boa noite. Massa, massa. Tudo bem com vocês? Beleza. O que é que acontece? Fico convidado até pelo Felipe para falar sobre o Acervo da Laje, que é uma iniciativa que acontece lá no subúrbio ferroviário, no bairro de Plataforma. E essa iniciativa, ela surgiu em 2010. Essa iniciativa, no caso, é uma experiência museal que a gente torna possível dentro do subúrbio ferroviário de Salvador. É um museu no subúrbio que existe há oito anos e que a ideia surgiu de um casal, um casal de educadores, que viram várias vezes na televisão as notícias falando de criminalidade, falando de violência. E isso tudo acaba trazendo muitas narrativas de estigma e estereótipos da periferia, principalmente do subúrbio. Então, se vocês fizeram uma pesquisa rápida no Google, colocando no Google imagens, subúrbio ferroviário de Salvador, de dez imagens que aparecem, onze são vinculadas à pobreza, à violência, à criminalidade. Então, através dessas narrativas que já existem, estão espalhadas aí, nós, enquanto moradores do subúrbio, a gente pensa o que a gente quer mostrar para essas pessoas também. Porque existe um lado que já divulga através da imprensa, através dos noticiários e tudo mais, e a gente, tipo, aceita tudo isso e fica tudo bem? Não. Então, eu acho que o nosso papel, inclusive, como mobilizador, como agente cultural, é pensar, e mais do que eu pensar, é agir também. E aí eu me juntei a esse casal de educadores que fizeram acervo da Laje. E só para ilustrar até, separei um vídeo aí para vocês, porque eu acho melhor vocês verem o que é o espaço e, a partir daí, a gente tem essa troca. Pode ser? Posso pedir para soltar o vídeo, Filipe? Pode. O vídeo está lá com o nome Acervo da Laje, tá bom? Valeu. Em plataforma, nós temos o Acervo da Laje. E esse acervo, ele é composto de duas casas, onde a gente reúne uma grande parte da produção artística e cultural dos artistas aqui da periferia de Salvador. Com esse espaço do Acervo da Laje, a partir de quando a gente se organizou para criar o Clube de Ciência do Colégio. E aí, uma das integrantes do que faz parte do grupo, ela falou que aqui tinha um acervo da Laje, que esse museu tem muita história para contar sobre o bairro. Eu achei muito legal, porque eu passei a saber de coisas que eu não sabia. Começou com uma pesquisa em 2010 sobre arte invisível da periferia. E nós temos agora uma casa, a casa 1, onde você tem a totalidade das obras, e a casa 2, que é fazer oficinas, encontros. Então, nas oficinas que nós fazemos, muitas vezes, as pessoas têm aquele impacto, dizer, poxa, eu aprendi a fazer uma obra. Você ter um contato com técnicas, com materiais, você poder perguntar ou fazer uma leitura de uma imagem, já faz esse trabalho na cabeça das pessoas e elas já modificam a forma de vir à vida. A autoestima melhora. Hoje eu estou vendo esses meninos com uma autoestima muito diferente de um ano atrás. Então, eu tinha uma certa indignação pelo que eu via no meu bairro. A falta de valorização da nossa cultura, da nossa história, que agora eu tenho conhecimento e tenho ciência que deve ser algo a ser promovido. Tem gente que nasce, cresce, morre aqui no subúrbio e nunca foi no museu. O museu traz essa forma de clarear a nossa mente, principalmente a gente que é de subúrbio, que não tem muito acesso a tanta informação. Qualquer comunidade onde as pessoas não tenham acesso à arte, A arte, ela é bem-vinda, bem aceita, mesmo que aparentemente as pessoas não entendam. Desde as crianças, aos adolescentes, aos adultos, eles começam a entender que eles também podem e que esse conhecimento adquirido ninguém tira. Eu entendo assim a educação. A educação é a liberdade. É o saber que você pode saber ainda mais, sabe? Em plataforma, nós temos o acervo da Laje. E esse acervo é composto de duas casas. Então, gente, eu gosto sempre de mostrar primeiro o processo, porque às vezes eu falando fica difícil de entender imageticamente o que é esse acervo. O acervo, como o próprio nome diz, ele parte de uma particularidade. A gente vem muito na ideia de descentralização dos equipamentos culturais em Salvador. Se vocês pegarem o mapa da cidade e sobrevoarem Salvador, fazendo o trajeto da Barra até o Pelourinho, você tem uma média de 35 equipamentos culturais, envolvendo cinemas, teatros, museus. Isso é mais ou menos a média de bairros que tem no subúrbio, uma média de 35 bairros. Sabe quantos equipamentos culturais, como teatros, cinemas, museus, existem no subúrbio? Dois. Para uma margem de 35. Se a gente fizer o percurso contrário, Barra até o Pelourinho, a gente tem o que a gente chama de centro da cidade, o centro antigo e a área nobre da cidade. Então, o processo que a gente faz dentro do acervo é refletir e trazer proposições para a cidade, de fazer esse processo conjunto, de pensar a cidade pelo todo e não pela parte. Então, tem muita gente que chega para a gente falar, mas vocês só fazem projeto no subúrbio, faz só na periferia? Primeiro, a gente faz o projeto para a cidade. Tem muitas vezes que a cidade tenta esconder a gente. Se vocês pegarem, e aí a gente volta para o Google Imagens, a gente falando de tecnologia aqui, vamos utilizar as ferramentas que estão mais acessíveis. Se você botar o Google Imagens, mapa de Salvador, mapa turístico de Salvador, a cidade termina na calçada, ela não chega no subúrbio. Podem pesquisar, coloque até no celular aí agora, mapa turístico de Salvador. De cinco mapas, você não vai encontrar um que ilustre o subúrbio como pertencente a essa cidade. Então, o processo esse como um acervo, a gente fala, inclusive, que é um processo que nasce da exclusão. Então, se a gente tivesse um investimento público ou até privado que preservasse a memória da periferia, que preservasse os trabalhos dos artistas da periferia, talvez José Eduardo e Vilma, que cuidam do acervo da Laje, que eu conheci nesse processo, não precisavam desempenhar esse trabalho. E aí eu entro nessa jogada, eu entro nesse ritmo aí do acervo. Conheci o espaço em 2011, a minha formação é como produtor cultural, me formei pela Ufiba. E antes de entrar na Ufiba, eu moro em Piripiri, que é no subúrbio também, próxima à plataforma, e o meu mundo era Piripiri. Eu não conhecia muito da cidade como um todo, eu conhecia o subúrbio, mas ainda é Piripiri. Quando eu passei na Ufiba, eu nem sabia onde ficava o campus de Ondina, por exemplo. O trajeto de ônibus seria duas horas, que eu fui aprendendo no percurso, e aí eu passei quatro anos da minha formação nesse ritmo, de deslocar e atravessar a cidade praticamente. E nesse fluxo, inclusive, de entender até o processo de exclusão de quantos vizinhos meus estavam na universidade pública, por exemplo, e de quantos colegas de faculdade moravam também no mesmo território que eu, era abismal. E aí, como aproximar essas realidades? O que é que distancia um jovem do subúrbio de uma universidade pública, por exemplo? A palavra-chave é conhecimento. Então, através do acervo, o que a gente tenta difundir, o que a gente tenta aproximar, são narrativas com base no conhecimento, nessa troca de saberes. E aí, através da minha formação enquanto produtor, eu juntei junto ao Eduardo e Vilma, conheci eles em 2010, e em 2016 a gente levantou o primeiro projeto, que é o Ocupalagens. Queria pedir só para soltar o slide, que aí eu já vou operando daqui, só para apresentar a vocês, eu não sei como é que está de tempo. O slide é curto. Tem como... Ah, já está aqui. Lá para lá? Tá. Então, o que é o Ocupalagens, né? A gente parte do acervo da Laje e aí a gente pensou num projeto, submeteu a uma esfera de edital, que é uma seleção pública, qualquer pessoa física ou jurídica pode submeter proposta, e a gente submeteu no da Prefeitura e conseguiu recurso para executar essa ação, que consiste em oficinas artísticas, bate-papos e exposições, todas na área de artes visuais. Por que artes visuais? O museu que a gente enxerga, o museu tradicional, ele é todo encastelado. Muitas pessoas, elas se sentem desconfortáveis em entrar no museu, principalmente porque a narrativa que está no museu não dialoga com a realidade dela. Então, esse é um passo, de trazer as artes visuais e dialogar essas artes visuais na periferia para entender esse espaço de forma horizontal e costurando essas narrativas também. Então, a gente realiza oficinas, convida artistas do próprio território para fazer esse cruzamento entre obras de artistas locais, ensinando para jovens também da localidade, bate-papos para discutir sobre narrativas que não estão no circuito, narrativas sobre diversidade sexual nas artes visuais, a mulher negra nas artes visuais, a gente tenta fazer esses bate-papos no espaço. E o resultado das oficinas, a gente monta exposições também. O que é esse projeto? O projeto é um projeto de formação, democratização e circulação das artes visuais em Salvador, como um todo. A gente iniciou o processo no subúrbio, mas a gente já percorreu outros bairros da periferia da cidade. O que é o acervo? O acervo é, como vocês viram, um acervo com duas lajes. Tem a laje da casa 1, que é onde começou o projeto e existe maior parte expositiva. E a casa 2 é onde a gente realiza esses encontros, bate-papos, oficinas e tudo mais. E aí eu encerro essa apresentação breve, para soltar um outro vídeo ainda que é curto também, só para trazer uma frase do Crioulo. Tem uma música dele chamada Até Me Emocionei, que norteia muito do nosso trabalho, porque arte é arte, dor e alegria presente. Quando você vê uma obra, muitas vezes, você não sabe quem fez a obra. E a gente, nessa costura de pesquisa, inclusive, a gente descobriu que tinha artistas do subúrbio que tinham obras vendidas no Pelourinho e no Mercado Modelo a preços estratosféricos. E, quando a gente via a realidade desse artista, o artista estava passando fome dentro de casa. Então, como dialogar isso? Como é que o cara tem uma produção incrível, uma produção que percorre, inclusive, outros países, mas a situação real dele está na situação que a gente vê, com quase nada? Quem faz essa ponte? Quem é que pega essa obra e revende a preço absurdo? Então, uma coisa que a gente fala muito é honrar, principalmente, esses artistas em vida. E aí, no acervo, você não encontra só obras dos artistas locais, você encontra também de outros artistas, não só do Brasil, mas do mundo também, como o Reinaldo Eckenberg, que deixou recentemente obras lá. E aí, para ilustrar a vocês o que é o Ocupa Lages, tem mais um vídeo, e aí a gente encerra e eu passo a bola aqui para os meninos. Tá bom? Tem só mais um vídeo, gente, do Ocupa, para vocês verem o que é esse processo de oficinas também que a gente realiza. O nome do vídeo que a gente colocaram lá. O nome do vídeo que a gente colocaram lá. Ocupa Lages está lá comigo. São dois vídeos só. Deixei dois vídeos e um slide. A gente passa mais para o final, por conta do tempo. Uma salva de palmas aí, um projeto muito bacana. Eu queria que vocês continuassem nas palmas, por favor, e mandar um... Nossa amiga, é uma honra receber o Carlos Marra. Ele é produtor cultural lá do Complexo da Maré. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí para o pessoal do seu trabalho. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Campos de Paare. Opa, que delícia. Gente, meu nome é Carlos Marra. Eu sou morador da Maré há mais de 26 anos. Eu sou nascido no Espírito Santo, Vitória. E fui lá para a Maré, bem novinho. E aí, lá eu me construí. Lá eu aprendi muitas coisas. E hoje consigo dizer que tudo o que eu venho produzindo, trabalhando e pensando como inovação social para a favela, como um projeto, é como se fosse uma devolutiva, como se fosse mesmo devolver para aquele espaço, para aquele território, tudo o que aquele espaço me deu e me trouxe como oportunidade para eu viver coisas incríveis que eu já vivi na minha vida e ainda quero viver. Por exemplo, uma delas é estar aqui hoje falando com vocês e trocando todas essas ideias que a gente vem fazendo ao longo desse dia de hoje e que vai até domingo. Então, eu vou começar falando um pouquinho do meu trabalho. Eu sou produtor cultural, sou visual merchandising também e eu tenho um coletivo chamado Karaoke das Bichas Pretas, que é um karaoke diferente. É um karaoke que traz todo um cunho político e social, identificando esse recorte em relação à população LGBT, entendendo que a Bicha Preta da favela tem um recorte diferente das outras bichas do asfalto, da Bicha Branca, por exemplo. Enfim, de entender de onde a gente pode ocupar e de onde a gente não pode, todas essas questões que nos atravessam. Para além disso, eu produzo e coordeno um projeto chamado Maré Sobresalto. Felizmente, eu queria dizer que, antes da continuidade, eu não trouxe slide, porque foi um convite rápido agora para estar aqui e aí a gente não tem, mas eu posso, no fim, passar para vocês as nossas páginas e vocês acompanharem os projetos. Então, esse projeto Maré Sobresalto surge a partir de uma satisfação nossa, como população LGBT, dentro do território, de não ter atividades voltadas para a nossa população ali dentro. E aí, muito pensada na figura da pessoa do Marcos Aprígio, que é a pessoa que trabalha junto comigo dentro desse projeto. E aí a gente escreve o projeto, porque lá no Rio de Janeiro a gente tem fomento, aqui na Bahia tem fomento também. Então, tem o fomento. E aí a gente escreveu dentro do Ações Locais, a gente acabou sendo contemplado. E aí a gente criou esse projeto que ele trabalha com... A vertente dele, na realidade, é dança, na modalidade estileto. É aquela dança que a Beyoncé faz, junto com as balarinas e tal, só para vocês terem uma ideia do que é essa dança. E aí a gente pensou de como que a gente consegue, através dessa dança, discutir outras questões, outras narrativas. Como o empoderamento da mulher, como a questão da bicha quando ela é criança e ela está usando o salto da mãe. E aí é aquele problema todo, quando criança e surgem várias frustrações, questões, dentro desse processo de crescimento desse indivíduo. Então, dele entender que ele pode sim usar um salto alto e de entender que esse salto alto, ele nada mais é um acessório para aquela dança. Ele não vai fazer dele... Enfim, ele não vai trazer uma identificação para ele, por ele estar usando o salto alto. Então, ele é um acessório e de como que a gente consegue, através dessa modalidade e desse projeto, das oficinas que acontecem, a gente discutir outras questões que são importantes, como território, como gênero, como a questão da maternidade. Porque, dentro do projeto, a gente tem muitas mães dentro do projeto. E de como que a gente discute isso, essa possibilidade e oportunidade do lazer da mãe da favela, que ela está sempre direcionada e o tempo todo imposta a estar no lugar de alguém que tem que estar cuidando dos filhos e da casa. E a gente modificar isso e entender que aquele espaço é um espaço também para ela estar usufruindo dele da melhor maneira possível, de uma forma mais prazerosa que seja para ela e para as outras pessoas que estão participando desse projeto. Para além disso, eu trabalho na Rede da Maré, que é uma ONG de direitos humanos que tem lá no Complexo da Maré, que atende as 16 favelas. A gente tem seis eixos dentro dessa organização. Então, a gente tem o eixo de segurança pública, o eixo de educação, de arte e cultura. E a gente também tem o eixo de memória, resgatando toda essa memória da Maré. Porque a Maré virou um bairro popular em 1994. E ela começou a ser ocupada desde as décadas de 40, mais ou menos. Então, tem muita história, tem muita coisa aí que a gente precisa resgatar para a gente poder continuar desenvolvendo muita arte, tecnologia, educação e trabalho com desenvolvimento potencializado cada vez mais dentro daquele espaço. Acho que é um pouco disso. Tem mais coisas para falar, mas o tempo é curto. Enfim, então, vocês sigam no Instagram, é Marra Preta. Tem também o do Maré Sobres Altos. Tem o do coletivo que a gente está criando agora, mas a gente ainda não finalizou. Enfim, tem lá a Lona Cultural da Maré, que vocês podem também estar no Face, junto com a gente. Enfim, acho que é um pouco disso que eu queria falar. E a gente pode ir trocando ao longo dessa noite, desse momento que a gente está se encontrando. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Perfeito. Queria também trazer agora para a discussão o João Paulo Rodrigues. Ele, além de produtor cultural, ele é ator. Manda ver aí, João. Olá, gente. Boa noite. Nossa, alto. Boa noite. Como o Felipe já falou, me aventuro sendo produtor. Sou ator, sou drag queen. Faço parte de dois coletivos lá no Rio de Janeiro. Um chamado Prática de Montação, onde a gente trabalha investigando gênero, sexualidade e memória, a partir da memória dos atores. Também faço parte do Grupo Atiro, que é um grupo que a gente trabalha muito a memória. A gente está em processo de um espetáculo chamado Agora Seu Chão Que Piso, que é dividido em quatro dramaturgias, em quatro temas. Que é trabalho, sonho, sexualidade e família. Família. Família passa pelo recorte do racismo e a sexualidade passa pelo abuso infantil. Isso tudo baseado na memória dos atores. Moro em uma das 16 comunidades do Complexo da Maré, Bento Ribeiro Dantas, uma comunidadezinha pequenininha. E também desenvolvo meu trabalho como drag, minha drag maravilhosa, chamada Nádia Passiva. É, talvez amanhã vocês vejam ela por aí, não vou prometer nada, né? Porque depois fala, bicha, falou, mas não trouxe. Mas amanhã, vou sim? É, então vou sim. E desenvolvo através dela, levantando questões sociais, ainda mais focado nas causas LGBTQIA+. E para não deixar passar batido, hoje é dia mundial contra a LGBTQFobia. Só para deixar, é mais ou menos isso. Vou deixar mais tempo para ver se a galera pergunta aí mais, tá bom? Obrigada. Perfeito. Queria também falar com o Lucas Dominique. Maker corintiano. Boa noite. Mineiro. Sotaque carinhoso. Eu sou Dominique, eu sou mineiro. Eu fui para o Rio com oito anos de idade. Eu vou falar um pouco de inovação na minha vida. Eu não vou falar de inovação na periferia, porque eu ainda tenho diversas críticas sobre isso. A inovação na minha vida começou a partir do momento em que eu me vi um cara demitido. Fui demitido de um emprego e meu filho está nascendo. E agora o que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Então, o que eu comecei a fazer? Eu trabalho com cabelo afro. Trabalho com esses cabelos maravilhosos, lindos de vocês. Eu tenho uma página da Don Dreads. Eu sou o Don. Trabalho com cabelo há mais ou menos seis anos. Porém, eu nunca tinha vendido o meu trabalho. E, a partir do momento em que eu fiquei desempregado, eu comecei a entender que eu precisava inovar. E eu entrei no mundo da tecnologia, porque tecnologia, para a gente que é preto, de favela, é simplesmente uma sala de informática na nossa escola. É uma lan house. E, ah, isso é tecnologia. E, sendo que, quando eu fui apresentado à tecnologia, eu vi que foi um mundo totalmente diferente do que eu achava. Hoje, eu trabalho com programação, eu crio robô, eu trabalho com iluminação, faço roupinha de LED. Eu, quando levo meus filhos para o mundo maker, onde eu trabalho, eu tenho que ficar correndo que nem um louco atrás deles. E eles ficam encantados com o espaço. Então, essa foi a inovação na minha vida. Essa foi a coisa que... Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Quando me apresentaram o que é realmente a tecnologia e deixaram bem visível para mim que eu posso fazer parte. Cara, você consegue. Não é porque você é preto que você não consegue. Não é porque você não mora na periferia que você não vai conseguir. Então, foi uma coisa que, quando chegou, eu fiquei maravilhado. Eu conheci o Felipe pouco tempo depois que eu estava dentro do mundo da tecnologia e era aquele cara que falavam que, ah, precisa fazer isso, isso e aquilo. Não, vamos lá. Precisa carregar isso, isso e aquilo. Não, vamos lá. Pô, a gente precisa acender esse LED aqui com essa bateria e, quando a gente bater palma, tem que piscar. Aí eu falei, mano, isso aí eu não sei fazer, não. Aí foi quando viraram para mim e falaram assim, como assim você não sabe? Está aqui, ó. Só você pegar, começar a entender. E eu comecei a pesquisar, comecei a ver. Foi quando a Maria Antônia, que é uma das mulheres que mais mexeram na minha vida, virou e falou para mim assim, Dominique, eu quero que você faça isso. Eu tinha que mexer com o Arduino. Eu falei, Maria, como assim? Como é que eu vou mexer isso? Ah, não, tem um caderninho aqui, tem um equipamento, eu vou te dar e você mexe. Eu falei, ah, tá bom, legal. Vou jogar no YouTube e taca a limada. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, quando eu fui ver o caderninho, estava em inglês. Eu falei, Maria, está em inglês o negócio, mano. Ela virou e falou assim, olha que legal. Você vai aprender a montar, ainda vai aprender a falar inglês. Aí eu falei, é, vamos lá. Aí comecei a pesquisar e vi que a periferia está muito dentro da tecnologia. A periferia caminha junto com a tecnologia. A diferença é que eles não são vistos. Nós não somos vistos. Se você for pegar, se você pegar hoje e falar de inovação na periferia, cara, a gente precisa acompanhar, senão a gente fica muito para trás. Entendeu? Hoje, uma, que eu acho que é uma das maiores inovações que eu, há um tempo, venho conversando com os meus amigos, é o mototáxi. Não sei se todo mundo conhece o mototáxi aqui. Mas na favela, praticamente em todas as favelas, tem mototáxi. Porque é o meio que a gente encontra de quando a gente chega cansado, de 12 horas de trabalho, mais 3 horas de viagem, é o meio de 1 real, 2 reais, a gente pegar a nossa condução mototáxi, com a condução dentro da favela e chegar na nossa casa. Que é uma inovação para a gente. Isso é uma inovação para a gente. É uma tecnologia para a gente. Entendeu? Então, hoje, a gente está aqui na mesa, foi pego de surpresa também, a gente está falando um pouquinho das nossas vivências. Nós temos um bilhão de coisas para falar, mas temos nossas indignações. Entendeu? Mas que bom ver o rostinho de vocês aqui. É preto, é preta, é azul, é amarelo, é vermelho. Cara, isso para a gente não faz diferença. Para a gente não faz diferença mesmo. Se é de periferia, se é do asfalto, se o cara mora num barraquinho, se o cara mora num casarão. Mano, para a gente não faz diferença nenhuma. A gente só quer estar aqui expondo o nosso trabalho. A gente só quer conversar, trocar com vocês. Entendeu? E está sendo magnífica essa experiência que a gente está tendo, essa oportunidade de estar trazendo a periferia para dentro da Campus Party, que é um evento de tecnologia, que quando você fala tecnologia e periferia, são coisas totalmente opostas uma a outra, que nós pensamos assim. Mas quando a gente mete a cara, a gente consegue entender que não é realmente assim. Só que a gente precisa lutar muito ainda. A gente precisa fazer muita coisa. Hoje a gente teve uma mesa aqui mais cedo em que eram mulheres pretas na tecnologia. São poucas? São. Eu fico triste porque são poucas. Mas são mulheres pretas, mano. Há um ano atrás eu não sabia nem o que era isso, velho. Não tinha referência nenhuma. Quando apresentaram a tecnologia para mim, eu falei que eu não ia conseguir, não. Está maluco? Me fala aí qual é o preto de favela que sabe mexer em tecnologia. Não conheço. Entendeu? E hoje a gente tem diversas, diversas, diversas pessoas trabalhando com isso. O Leandro é um exemplo para a gente. A gente olha para o Leandro, a gente olha para, digamos assim, olha para o céu. Entendeu? É o cara que está fora, está no mundo e está aí. Então, é isso, gente. Muito obrigado. A gente vai abrir para as perguntas. Está ok? E fiquem à vontade. Não fiquem com medo de perguntar. Podem perguntar qualquer coisa. Até porque a gente está aqui com o tempo para poder responder para vocês. Obrigado, gente. Valeu, Dom. Vamos começar com as perguntas porque a gente tem 15 minutos só. Eu tenho um monte de perguntas, mas quero priorizar vocês. Alguém tem pergunta aí? Levanta a mão. A gente vai fazer uma rodada aí com a galera da mesa. Ninguém quer perguntar? Não precisa ter medo, não, gente. Não? Quer perguntar? Opa! Fala só seu nome, se apresenta e joga a pergunta para eles. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Justi Maria. Prazer. Eu gostaria de saber, no projeto de vocês, se tem algo voltado para crianças com deficiência, que tem dificuldade de aprendizado, essas coisas. A pergunta foi mole, hein, Dom? Foi fácil, né? Nada a ver. Então, eu sou do Front, trabalho com tecnologia assistiva, junto com a Daiane. A gente trabalha com material pedagógico educativo em desenho universal. A gente produz materiais para crianças com necessidades especiais, cegos, diversos. A gente também trabalha com o movimento Down. A gente agora está entrando no movimento Zika, que é uma pesquisa muito grande, alastrou e a gente está estudando sobre isso. E a gente tem o portal Diversas, que nós acabamos de concluir 20 materiais, 20, 20, 20, 20, 30, 30 materiais em que trabalha com a educação inclusiva. Ou seja, é máquina de somar, é ciência. Você aprende tudo com o front, com o elaborando no Rio de Janeiro. Fica no centro da cidade, quando alguém for no Rio de Janeiro e quiser dar um chega lá, só chegar, que não tem caô. Perfeito, Dom. Eu vou trazer uma discussão para a mesa. Queria perguntar para vocês, gostaria que vocês respondessem brevemente, como que vocês interpretam, porque existe um movimento de produtificação da periferia. E cada um no trabalho de vocês, vocês colocam muito da arte, vocês conseguem trazer um pouco dessa vivência e transformar isso em arte. como que é isso no cotidiano? Como construir essa ponte sem ferir o que vocês vivem na periferia e transformar isso em grana, em dinheiro, em negócio? Eu queria começar com o Leandro, aí passa o Carlos, por gentileza. Eu acho que o grande processo é pensar a arte como trabalho também. Eu acho que, na nossa sociedade, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar a arte enquanto trabalho, enquanto negócio. Então, a gente brinca lá no acervo e no Ocupa Lages, que a gente trabalha com crianças até, a gente tem essa questão da acessibilidade que você estava falando, como é na laje, como é que fica para um cadeirante ter acesso, por exemplo? São questões que a gente se coloca o tempo todo. E não só se colocar, é pensar como transformar isso em ação. E aí a gente brinca, porque, desde a infância, a gente ouve que, pô, se o menino apronta muito, aí fala, ah, o menino lá está fazendo arte. Deixe de fazer arte, menino. E a arte é associada a coisas negativas. É tipo um processo como a gente falava, a marginalização até. O artista é visto dessa forma. E, através do processo que a gente faz lá no acervo, a gente tem esse trabalho, inclusive, não somente de produção por produção artística, ter um contato com a arte, a oportunidade desse contato, principalmente, de cada um criar sua narrativa, mas que aquele contato ele possa potencializar em outras coisas. De tipo, a gente dá oficina de escultura. Através de uma escultura e os meninos entendendo quais os instrumentos de trabalho que precisa, ele pode fazer essa produção de escultura em larga escala e vender. E a gente fala de negócios também com eles. Entendeu? Então, acho que esse processo da arte junto dessa rede é até o que o Dom falou. Muita gente chega agora e fala, nossa, a periferia está produzindo. A periferia sempre produziu. Sempre. Sempre fez negócios. Sempre empreendeu. Tipo, a base da própria periferia é empreendedorismo. Quando você trouxe o exemplo do mototáxi, velho, é o se virar, sabe? Você não vai ficar esperando. Ah, não tem mercado para a gente? A gente inventa um. Entendeu? Então, o processo, eu não sei se chega a corresponder por completo à tua questão, mas me traz muito essa questão de muitas vezes as pessoas não associarem arte com negócio e com empreendimento também. Eu acho que é bem possível e acho que os quatro aqui falaram bem até que é possível empreender, inclusive, com arte. Eu fico pensando muito nesse lugar que os meninos falaram. Por exemplo, Leandro fala de uma coisa que é muito importante da vivência da arte, da sobrevivência, da sustentabilidade nesse sentido da arte, de como que ela chega para a gente como pessoas moradoras do subúrbio, da favela ou da periferia. O que eu fico pensando para além disso, quando se vê esse exemplo de tecnologia e inovação dentro da favela, é que já acontece isso há muito tempo mesmo, desde quando, por exemplo, a gente coloca uma palha de aço na antena para ela funcionar, que é um exemplo bizarro, mas é importante pontuar ele nesse sentido. E eu acho que o que está acontecendo agora nesse momento é a sistematização das coisas. As coisas estão sendo sistematizadas e isso faz com que a galera que tem maior possibilidade de recurso financeiro trazer essa possibilidade e, de novo, eu entendo isso muito claramente para mim e é de como que a gente também vai tratar disso, da colonização de novo dessa galera que está na favela, para ele ser, de novo, massa de manobra e serviço. Então, esse cara vai ser, de novo, o cara que vai ficar nesse lugar subalterno. Então, de novo, a favela sendo exibida dessa maneira e que não é assim que a gente deseja fazer. Eu acho que os trabalhos que a gente realiza, que a gente vem criando, cada um, obviamente, dentro da sua linha de trabalho, é protagonizar e dizer que não. Isso já acontece há muito tempo e a gente está aqui fazendo e que quem faz é a gente, não são vocês, somos nós, nós que estamos levando. Então, de novo, é o que o Leandro falou, a gente trabalha, sim, dentro da periferia, dentro da favela, mas é para a cidade, é porque a cidade não trabalha para a favela. A cidade quer, o tempo todo, sair da favela, a cidade quer, o tempo todo, negar e recusar a favela. E isso a gente não vai aceitar. A gente vai, de novo, dizer que quem faz é a gente e isso precisa ser respeitado. É só isso. Obrigada. A gente fica acabada depois da fala dessa. Eu fico muito contemplado pela fala dos dois. Como assim, vou focar no trabalho de drag. Ser drag favelada é muito difícil, porque você tem que pensar o tempo todo, aí entra na criatividade, porque não é novo. Ah, não vou dizer só a primeira drag lá da Maré. Não, não é novo, mas só que a drag, ela favelada, tem que estar se renovando o tempo todo. Ela não vai ter o acesso que uma drag, sei lá, lá da Zona Sul, que ela tem mais recursos, vai ter em maquiagem, em figurino, em peruca. Aí vai a criatividade. Dramaturgia e tudo mais, o roteiro que se cria. Minha peruca, são duas perucas de 20 reais. Costurei uma na outra, baguncei, eu ganhei uma purpurina e está lá linda. E é isso. Não, eles vão comprar um cabelo de 300 reais. Quem dera, eu também. Eu ia pegar os 300 e beber, vou ser muito sincera. É. Mas é isso. Eu acho que a favela, mesmo o estado que aconteceu ainda lá na Maré, mesmo o estado tentando colocar muro, porque existe muro nas vias expressas lá da Maré, na linha vermelha e na linha amarela, botaram o muro para impedir que a cidade veja a favela, que a amarela fica próximo ao aeroporto do Galeão, aeroporto internacional. Então, as principais vias cruzam a Maré. E eles, o tempo todo, o tempo todo, tentaram dizer que a gente não pertence à cidade. Mas a gente é ruim, a gente é ruim não, a gente é bom, porque a gente está o tempo todo a firmar. Pode tirar o ônibus que leva a gente para a Zona Sul, que a gente pega duas, três conduções e vai. A gente aluga uma van, uma Kombi, vai todo mundo fazer farofada. Eu acho que a favela em si, a periferia em si, ela se renova, ela existe, ela persiste, ela existe. Então, acho que é mais ou menos isso, gente. Obrigada. Então, antes de responder a pergunta do Felipe, eu quero perguntar para vocês aqui, quem mora em favela aqui? Quem mora em periferia? Inferior e periferia. Qual é o ponto turístico de vocês lá? Vários? Maravilhosos, não é? Lá no Rio, a gente tem uma coisa que eu não consigo aceitar de maneira alguma, que é, quando você está passeando lá na orla de Copacabana, que eu moro em Copacabana, só que eu moro em Copacabana no alto do Morro do Tabajaras, é a favela de Copacabana. E quando a gente está passeando ali na orla, a gente vê lá aquele montão de pessoal oferecendo passeio, tipo Cristo Redentor, Lagoa, Angra dos Reis, mas tem um ponto turístico que eu não sei, não considero muito turístico, porque eu vivo isso, que é a favela. Sabe o que é isso? Os caras pegarem os turistas e levarem para a favela, para tipo assim, é um ponto, vamos conhecer a favela. Mas como assim? O que está acontecendo para a gente pegar os turistas e levar para a favela? Da onde está saindo isso? Quais são os pontos que estão sendo abordados dentro da favela? Porque eu não vejo ninguém passando na minha porta assim, falando assim, ó, aqui mora fulano, aqui mora ciclano. Que favela é essa aí que eles estão entrando com os turistas? O que eles estão falando para os turistas sobre a favela? Porque eu sei de favela, eu vivo favela, eu respiro favela. Mas o que a galera que está levando lá, os turistas, os loiros dos olhos azuis, que quando vê a gente sai correndo? O que está acontecendo aí, mano? Aí, respondendo a pergunta do Felipe, quando a gente vai se vender, quando as pessoas querem propor alguma coisa para que a gente faça fora da favela, porque é muito legal, é muito bonitinho. e agora, mais ainda, eu chegar aqui, pegar um bando de preto da favela, levar para um lugar e falar assim, ó, essa galera aí é de lá. Essa galera aqui veio de lá da periferia. Todo mundo vai falar assim, nossa, que isso, que legal. Os caras são da periferia, velho. Mas é isso. A gente ganhou 10 minutos, Dom, eu vou abrir para uma pergunta que tem aqui, aí peço que vocês respondam. Alguém mais tem alguma pergunta? Só vou finalizar aqui. Então, a gente vai amarrar com uma pergunta e eu peço a palavra final de vocês para amarrar, porque a gente precisa fechar as oito certinho. Sim, senhor. Beleza, obrigado. Boa noite, meu nome é Antônio. Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação e no final uma pergunta, porque vocês falam muito da periferia, tudo isso, e eu sou da roça, sou do interior, e nunca vi esses muros como impedimento. e sim como uma barreira a ser ultrapassada. E o exemplo aqui de vocês é isso, que não se se contiveram em criar uma desculpa para não ultrapassar isso. Ou seja, negro, gay, drag, seja o que for, menos favorecido, nunca viram isso como impedimento. E eu me vejo assim da roça, porque o mundo hoje é globalizado e eu tenho acesso à internet e posso viajar o mundo todo. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, meu hobby, viajar, e não detive a cultura da minha família, que era ficar ali na roça, entendeu? Foi a primeira briga que eu tive com meu pai quando eu disse que ia viajar. Aí ele, por que vai trabalhar? Eu falei, não, quero viajar para conhecer novas culturas. E aí ele ficou sem falar comigo mais. Obrigado. Valeu. Gente, se vocês quiserem responder e fazer essa amarração final para a gente finalizar, pode começar pelo Leandro e a gente dá a volta aí. Então, sempre começa com o então, né? Eu acho que o então é para pensar mais. O que é que acontece? Existe uma rota que a gente é dada na sociedade como circuito natural das coisas. É muito comum vir uma pessoa da área que a gente chama de área nobre ir para uma periferia, ir para um subúrbio e dizer como é que funcionam as coisas. Ensinar, sabe? E aí a gente lá no acervo a gente já brinca, recebe grupos de faculdade, pessoas de outros países e a gente já chega e fala assim, ó, primeira coisa, ninguém vem aqui alfabetizar nada, a gente está aqui para trocar. Então, como é que funciona esse processo de alfabetizar? É porque tem muita gente que chega no acervo e fala assim, nossa, vocês deveriam vender umas coisas aí, umas camisas, ganhar dinheiro e a gente fica, pô, massa, mas será que a gente não pensou nisso? E aí a gente fica nesse processo. Então, quando eu te falo de fluxo e circuito natural das coisas, queridão, é que quando você fala de barreiras, elas existem. E isso, como você mesmo falou, a gente está aqui falando e ultrapassando essas barreiras. Mas no cunho real assim das coisas, quantos momentos a gente tem em que a periferia não está como público, mas como autor de narrativas? como esse aqui. A gente tem que pegar o fluxo real das coisas, porque aqui a gente está fazendo um recorte de uma exceção. E eu parabenizo até esse momento aqui, acho que é muito raro, hoje, inclusive, é raro esses momentos e a gente fala muito disso, de tipo, seria gratificante, é muito gratificante ter vocês, mas de ter esse momento assim de troca maior, de escuta maior, porque assim, a gente está aqui o tempo todo produzindo, entendeu? quantos campos pares a gente precisa preencher para ser escutado às vezes, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala desse fluxo, é que a gente está querendo, inclusive, não apenas negar a existência dele, a gente quer superar e fazer essa troca. Em nenhum momento, como eu falei aqui antes, os meninos também, a gente está fazendo, os meninos estão fazendo da maré para a maré, estão fazendo da maré para a maré e para o mundo. E eu não falo só da cidade, não, a gente faz para o mundo, a gente joga isso aqui, não é só para Campos Party, não, a gente está jogando essa porra para o mundo, que é essa a nossa narrativa. O mundo o tempo todo demanda para a gente, a gente liga a televisão, tem o tempo todo lá as pessoas falando suas narrativas para a gente e a gente não lança de volta isso. Então, eu acho que essa provocação que você traz é muito importante, mas eu acho que a provocação também dessa mesa existir, eu acho que ela conjuga com a tua fala, inclusive. e tem uma coisa que você falou, que você é do interior. Para a gente, muitas vezes, é engraçado que o subúrbio é tratado aqui em Salvador como interior. Tem pessoas que chegam lá e perguntam, como é que vocês fazem para ir para Salvador? Sabe? Vocês vão para Salvador todo dia e a gente aqui é Salvador também, mãe, só para situar. E tem gente que mora em Salvador, por exemplo, e não sabe que Salvador tem trem. Teve uma amiga minha que foi lá e falou, cadê a Maria Fumaça? Eu falei, ô, mãe, calma. Entendeu? Então, acho que conhecer a cidade é o ponto principal e conhecer todos os cantos da cidade, não apenas parte. Uma coisa que a gente tem feito bastante é o acesso à cidade, e acho que é um pouco disso que o Leandro traz na fala dele, e a gente tem feito bastante isso lá na Maré. Da cidade conhecer a Maré e da Maré conhecer a cidade, porque eu trabalho no equipamento público da prefeitura, lá no Rio, que se chama Lona Cultural, Herbert Viana. É o único equipamento público cultural que existe dentro da Maré. E ele é totalmente sucateado pela prefeitura. Ele não tem manutenção, ele tem uma dificuldade de recurso, enfim, é bem problemática a situação daquele espaço. e a gente continua resistindo. Eu acho que o que você fez, o que a gente faz, é resistir muito. E é importante a gente dizer sobre isso, sobre essa resistência da gente, e sobre a gente estar falando o tempo todo das nossas narrativas e contar as nossas histórias para as pessoas saberem que a gente tem uma história. E, para além disso, elas começarem a respeitar essa história. É porque essa história não é respeitada. Por que ela não é respeitada? Talvez porque ela não é conhecida. Então, a gente precisa o tempo todo estar falando para que as pessoas falhem também e para que elas lembrem disso. Para que algumas coisas que já aconteceram antes e que foram ruins, elas não se repitam. E que a gente possa progredir e continuar evoluindo e desenvolvendo juntos. A ideia é sempre juntos. Nunca é segregado, separado, longe. a gente que é junto o tempo todo. Acho que é um pouco disso que a gente pensa nesse lugar que você falou também, que é super importante para a gente. Eu acho que, dentro desse lugar, quando coloca quebrar barreira, eu acho que a gente tem que lembrar, não sei os meninos, mas que, até dentro dessa quebra de barreira, a gente tem o privilégio que a gente teve acesso. e isso conta muito, porque não é a pessoa correu atrás ou não, existe a questão do acesso ao privilégio que muita gente não vai ter. Lá na Maré, tem uma da comunidade que é escondida, quem passa, até quem mora, não conhece, que é chamada McLaren. E a McLaren são barracos de madeira. Você conhecer a Maré, você não acredita que ainda existem barracos de madeira. Eu conheço porque eu ando a Maré toda, mas tem muita gente que passa e não vê que é embaixo da linha amarela. Creio eu que talvez aquelas pessoas não tenham o mesmo acesso que eu tive. Acesso à cultura, é muito mais do que eu corri atrás. Eu fui apresentado a algumas coisas e eu tive esse privilégio, acabei gostando e fui seguindo. Então, acho que tem um cuidado também muito grande disso, para a gente tentar não ficar nisso só de quebrar barreira, só quem quebra barreira é quem corre atrás. Mas não, acho que tem algo que antecede e isso tem que ser respeitado também e entendido de outra forma. Eu vou voltar um pouquinho aqui e falar sobre o amigão lá que falou sobre as barreiras. Então, se fossem as barreiras da vida, cara, a gente já estaria no mundo democrático e a igualdade já existiria há muito tempo. o problema é que as pessoas constroem as barreiras. A gente acaba de quebrar uma, já tem três na frente. Então, a gente está ali todo dia suando, lutando, carregando um bilhão de coisas nas costas para simplesmente ganhar um salário mínimo de 940 reais. Sei lá, eu não sei mais quanto é o salário mínimo porque eu não consigo aceitar, não consigo aceitar trabalhar para alguém para receber 900, sei lá, mil reais. Eu não aceito, isso é inadmissível. Eu receber mil reais por 12 horas de trabalho e mais quatro para poder chegar em casa. Entendeu? É absurdo. E para finalizar, eu vou falar de uma coisa um pouco triste que é, hoje a gente tem o caso aí que todo mundo fala que, ai meu Deus, mas por que só ela? Ai, mas por que toda vez fala dela? Ai meu Deus, mas quantos morreram? Mas quanto isso? Quantos aquilo? Mano, a gente está aí, Marielle morreu, velho. Marielle morreu. E é o que? A gente tem que andar, seguir e simplesmente esquecer. É isso que todo mundo quer. Se a gente posta alguma coisa no Facebook, é o nosso Facebook, já chega uma galera lá e fala, ué, mas morreu 30 policiais. Sim, morreram 30 policiais. Eu não queria que tivessem morrido 30 policiais. Mas quantos pretos morreram? Quantas mulheres morreram? Quantos moradores de favela morreram? E tipo, quando a gente fala interior também, o interior para a gente lá no Rio é Nova Iguaçu, que é de onde a Daiane veio. Se tu entrar em Nova Iguaçu, é uma outra cidade, velho. Que as pessoas de Nova Iguaçu, quando falam que vão ao centro, elas vão para o centro de Nova Iguaçu. Então, a gente está sendo... Eles estão tentando, melhor dizendo. Cada dia mais, eles tentam nos silenciar. Mas hoje, a gente está aqui falando. Tivemos diversos problemas para chegar aqui. nosso amigo perdeu a identidade para chegar aqui e teve que pagar um valor imenso que para a gente... Nossa, eu não sei nem quanto eu teria para poder ajudar ele. Mas ele teve que pagar praticamente quase 400 reais porque ele perdeu um voo. Gente, para voar é muito caro. E é um absurdo isso. Para quem ganha mil reais, a primeira vez que eu voei, eu vou finalizar com essa fala, a primeira vez que eu voei... Melhor, vou falar antes. A primeira vez que eu fui no McDonald's foi uma mulher branca que pagou para mim porque eu trabalhava para ela, estava na hora do almoço e ela esqueceu a marmita da gente em casa. Então, sairia muito mais barato ela pagar um lanche no McDonald's porque ela foi comer para mim do que voltar em casa para pegar a marmita. Ou seja, hoje, eu posso comer no McDonald's. Mas eu acho um absurdo. E a maioria dos meus amigos de periferia acham um absurdo ser 25 reais um sanduíche com um copo de refrigerante com uma batata, velho. Entendeu? Então, galera, muito obrigado mesmo por vocês. A gente chegou aqui e a gente estava... Meu Deus, não tem ninguém. A gente estava sentado ali e a gente falou... Falaram assim, estão filmando ali, vocês começam, a gente vai falar com quem? A gente vai olhar para onde? Para a câmera? Como assim? E agora a gente está vendo isso aqui cheio. Creio eu que deve ser uma mesa também próxima que está chegando. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Alô, cara. Quem quiser...